Olá, encarregados, estudantes e professores, receio a abertura dos contornos das escolas encerrados desde abril último como medida para manter a propagação do Covid-19 em Andola que espera-se bem acontecer nos próximos dias, segundo o anúncio da Ministra da Educação, Luísa Cris. Tenho no Skype o engenheiro José Angalo, a partir da Itália, para falarmos sobre o reajuste do calendário do ano letivo 2020 em Angola e a importância do ensino à distância nesta fase de confinamento. Saluto, engenheiro José Angalo! Boa tarde! Boa tarde! Vamos à cronologia dos factos. Em finais de março era suspenso o ano letivo 2020 como medida para conter o Covid-19. 26 de maio é declarado o estado de calamidade em Angola, através do decreto que condicionava o reinício do segundo ciclo para 13 de julho e o ensino primário para 27 do mesmo mês com condições bem específicas em termos de segurança como água, álcool em gel, medida de temperatura, entre outras. Abria-se até então um debate na nossa sociedade que dividia opiniões, destacando aqui a intervenção do Simprof, que em vários momentos fazia vincos, fazia vincar a sua posição, manifestando a ponderação por parte do executivo no arranque do ano letivo, também a destacar a posição otimista do Ministério da Educação e ainda a associação do ensino particular em Angola. Outro facto que também marcou este período é o encontro entre a Ministra de Estado da Ação Social, Carolina Serqueira, e os governadores provinciais que fizeram ouvir a sua voz sobre as condições para o arranque do ano letivo nas províncias que dirigem. Uma das conclusões é que o ano letivo não seria anulado, ou seja, está descartado qualquer hipótese de anulação do ano letivo em Angola. Frei Angalo, que comentário lhe oferece fazer sobre estas situações marcadas com troca de discursos? Primeiro, vamos começar com a declaração do estado de emergência, porque o estado de calamidade é posterior. Então, a situação do estado de emergência, a declaração do estado de emergência, seguiu um modelo que pessoalmente acho que não foi o melhor. Porque, para todo o país, tomou-se uma medida em função da situação de uma cidade. Isso quer dizer o quê? No momento em que sabiam que os casos estavam simplesmente em Luanda, para não ter um impacto, porque o que acontece? O lockdown, ou seja, o bloqueio, essa que chamam de cercada sanitária, tem consequências econômicas e sociais. Então, o primeiro bloqueio, aquele dos primeiros 15 dias, devia ser utilizado para controlar até que ponto a epidemia estava. Porque no fim de 15 dias, ou de fim de 20 dias no máximo, constatou-se que a epidemia só estava em Luanda, não estava em todo o país. Não estava em todo o país. Isso significava que outras partes do país, portanto, outras províncias, poderiam retomar o ritmo normal da vida e, eventualmente, colocar um cerco mesmo a sério a nível da cidade de Luanda, para que a epidemia, portanto, não se expandisse. Entretanto, o que é que aconteceu? O que é que acontece? Qual é o grande problema? Ok. Passou-se do estado de emergência, renovou-se o estado de emergência, depois declarou-se o estado de calamidade. A lei não prevê outras coisas, então, saiu o decreto conjunto do Ministério da Saúde, do Ministério do Interior, para um outro estado, digamos, para a cerca sanitária de Luanda. Mas a comunicação entre aquilo que é a comunicação, ou, digamos, a comunicação do estado com a sociedade é um dos pontos críticos. É um dos pontos críticos que, diremos que o tipo de comunicação é a pior comunicação que se pode fazer no estado de crise. Quer dizer, você, nesse momento, tem um discurso do governo e tem uma coisa que a sociedade não compreende. Quando existe uma crise a nível de uma instituição qualquer, a nível de uma província, a nível de um país, é preciso que a comunicação seja eficiente, direta e simples. Também a questão da liderança. E então, a questão de Angola é muito delicada, porque tomam-se medidas para todo o país quando a situação só está em um lugar. Por exemplo, você tem um problema em Luanda, tem as mesmas medidas até no Namíbe. Não faz sentido. Você enfrenta a dizer que deve haver uma localização em termos de situações, ou seja, cada caso, uma medida. Sim. Pronto, nessa situação, vamos dizer, se deveria dar a maior autonomia aos governadores das províncias, para gestão, ter um núcleo central de coordenação com que os governadores deveriam dialogar, e cada governador, cada governador, portanto, o governador da província devia ser o líder no momento para gerir a crise, ok? E não fazer uma medida nacional para um caso localizado. Quer dizer, hoje, o que acontece? O impacto econômico e social é grande. O que acontece? Nem todas as famílias em Angola podem ficar dois dias em casa e poderem viver. As pessoas precisam de comer, as pessoas precisam de beber. 70% ou 80% da população angolana não pode dar-se a esse luxo de ficar em casa por mais de quatro dias. É impossível, porque não tem água em casa, não tem água corrente em casa, não tem um armazém em casa. Como é que vão viver? Esta é a nossa realidade. Então, o ideal era, o ideal seria, no momento em que se percebeu que o ninho, o nicho principal é Luanda, criava-se um cerco sanitário efetivo à Luanda, mais rígido mesmo, bem rígido, e deixavam-se outras províncias funcionarem para alimentar Luanda. Quer dizer, por exemplo, as outras províncias deviam levar a atividade econômica, acadêmica, para frente, tranquilamente, com os governadores, os governadores tendo uma autonomia de gestão para cada governador saber o que entra, o que sai, efetivamente, com uma equipa local e não uma equipa multissetorial com impacto nacional, num país muito grande como Angola. O engenheiro José Ngao está a defender que o ensino não deveria ter sido suspenso. É isto que está a dizer? Não havia necessidade. Não havia necessidade. Houve necessidade de suspender o ensino em todo o país? Não. Eu devo dizer isso. Os primeiros 15 dias, como não se percebia a dimensão do problema, eram importantes suspender aqueles 15 dias, ou 20 até, podia ser até 30, até perceber o quê? O problema está em Luanda. O problema está em Luanda, então, as outras partes do país podiam retomar as aulas normalmente. O que acontece? Seria retomar as aulas e as atividades econômicas. Porque, por exemplo, há o problema do pagamento dos salários dos professores no ensino privado. O governo não tem fundo, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, aí nos países aqui da Europa, o governo está a subsidiar os salários. O governo está a pagar os salários, mesmo a 80%, mas é o governo que está a pagar os salários. De todos. De todos. Qualquer funcionário com um contrato, ok? Aqui chamam caixa de integração. porque são colocados, são inscritos nisto e recebem ao menos 80% do seu salário do governo para todos, todos os funcionários. Ok? Mas como nós não podemos dar-nos esse luxo? Então, é preciso não parar a atividade econômica em todo o país. Quer dizer, nas 17 províncias, a vida, a atividade econômica e acadêmica poderia continuar normalmente, de modo que o resto das 18 províncias deviam suportar a Luanda economicamente. Quer dizer, por exemplo, fornecendo alimentação, fornecendo outros recursos necessários para a Luanda e colocar um, fazer um círculo rígido. Por exemplo, agora, por exemplo, nós temos esses casos que foram aparecendo no Kwanza Norte. Quer dizer que o círculo sanitário é ligeiro, é leve, quer dizer que as pessoas podem sair e saíram. O círculo sanitário não é rígido. Quer dizer, não havia necessidade de parar todo o país. O Frei está a defender que houve aqui alguma precipitação na suspensão do ano letivo para todas as províncias. Na primeira fase, como digo, nos primeiros 15 dias não direi precipitação, porque não se tinha a percepção direita, não se tinha a percepção real da dimensão do problema. Não se sabia até onde iam os casos. Quer dizer, aquela primeira suspensão, os primeiros 15 dias do estado de emergência valiam a pena para se fazer um estudo e ver a dimensão do problema. Logo que se constatou que o problema era local, era de Luanda, então se devia deixar o resto do país funcionar normalmente, fechando as fronteiras, dando maior autonomia aos governos locais, o governo local com a polícia e as outras instituições procurarem gerir, porque os líderes das comunidades, o que acontece? O governador local, os líderes das comunidades locales têm uma melhor comunicação com o seu povo, porque são eles que conhecem a comunidade. Não é o governo central que sabe o que se passa, por exemplo, lá no fundo do Namíbe. O presidente da república não sabe o que se passa no Namíbe, não sabe quais são as dinâmicas da vida no dia a dia no Namíbe. Então, o governador do Namíbe eventualmente tem pessoas que o ajudem a perceber o Namíbe. Então, é um problema nacional, mas as soluções devem ser locais. Não se podem ter soluções para problemas que não existem. O Freire está a defender com isso que o calendário do ano letivo em Angola deveria ser reajustado à realidade de cada província. É isto? Quer dizer que cada província, em função da sua realidade em termos de condições de biossegurança, poderia definir um calendário que não dependesse do calendário, por exemplo, de Luanda? Absolutamente. Por exemplo, nesse momento nós temos os problemas em Luanda. Vamos pegar o exemplo da Namíbia. A Namíbia está a levar a vida normalmente. Agora, se, por exemplo, a equipa, digamos, a comissão multissetorial percebe que o problema está em Luanda, então, neste caso, 17 províncias poderiam funcionar normalmente em tudo, sem, digamos, suspensão de 15 dias não altera o ano letivo. Mas, neste momento, o melhor que poderão fazer até, talvez, é anular o ano letivo. O Frei está a defender que o ano letivo deve ser anulado. O ano letivo de 2020 deve ser anulado. Não há condições nem materiais nem psicológicas de se continuar o recolho. Por quê? Reina todo um clima de incerteza. Quem é o pai que vai enviar o seu filho para a escola num quadro de incerteza? Tendo em conta que nos outros países, por exemplo, a França, o Reino Unido, a própria China, os Estados Unidos já anularam, a Itália, a Itália, por exemplo, e Portugal, por exemplo, a Itália, por exemplo, durante esse tempo continuam as aulas online. A Angola não tem condições de fazer isto. Não seria este o momento para alternar o ensino à distância ao ensino presencial em Angola? Apesar de não termos ainda, apesar de o decreto que regula o ensino à distância em Angola abranger apenas para o ensino, para o subsistema de ensino superior e não para o subsistema de ensino geral? Não, o decreto sobre o ensino à distância não tem nada a ver com as aulas por streaming. Não tem nada a ver. O decreto sobre o ensino à distância e as aulas via streaming não tem nada a ver. Não tem nenhuma relação. Portanto, não havendo condições de presença física nas aulas, não é isso? A alternativa que muitos países utilizaram é dar as aulas via internet. Ok? Mas isto funciona num país onde você tem uma grande penetração da internet e uma grande penetração da energia. Por exemplo, em Angola, o índice de penetração da internet talvez é de 1% na população angolana. Quer dizer, você teria mais de 99% de estudantes sem acesso à internet. Um, o índice de penetração da disponibilidade da corrente elétrica é igual. Porque você não pode ter um computador sem corrente elétrica. Então, depois, você tem a plataforma internet nacional que não é robusta. Não é robusta. ainda não é possível, por exemplo, não é possível manter, ter aulas via streaming em Angola. Não é. Isso é simplesmente uma ilusão. Eu vou perceber, mas antes de dizer, vou avançar aqui um dado do Ministério das Telecomunicações. De 2020, Angola tem 7 milhões de utilizadores de internet. O Frey é também dos que pensam que o ensino à distância pode aprofundar ainda mais as desigualdades, já que uma boa parte não tem acesso à internet no país. Sim, absolutamente. Isso é criar aquele gap digital. Portanto, em Angola nós temos já esse esforço digital entre famílias com acesso à internet e famílias sem acesso à internet. Eu não fiz o estudo, não tenho nenhum estudo feito de campo, mas devo dizer que esse dado é eventualmente 7 milhões? Eventualmente, se é de acesso à internet, eventualmente é um dado falso. É simples, simples. É uma questão. Por que é que diz isso, Frey? Quais são as plataformas utilizadas em Angola para acesso à internet? Há muitos utilizadores do Facebook, do WhatsApp, Instagram, peço que no meu ponto de vista há mais utilizadores das redes sociais em relação a outros motores de busca como a Google ou o YouTube? Ok. Vamos analisar esse dado simples. As pessoas utilizam mais o Facebook em Angola, ok? Certo. Porque tem aquele serviço da Unitel que é internet zero, free. é se você reparar, se você começar a ver a questão de acesso a sites, vai ter uma grande decisão. E depois, quando você começar a ver em que lugares, por exemplo, você conhece o Vadelá, o Valdemar? O Valdemar, nos últimos anos, tem vindo a fazer sempre um estudo do... da... Eu tenho aqui um estudo recente que ele fez para... da utilização da internet em Angola. A questão é, onde é que as pessoas acedem à internet geralmente em casa? E quem são os maiores utilizadores, pessoas que trabalham em bancos, ok? Empresas de telecomunicações ou então algumas empresas internacionais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o... O número de utilizadores de internet em Angola é muito, muito baixo. Muito, muito baixo. É uma coisa, a sede de hoje volta a ceder dentro de uma semana ou dentro de um mês, não posso considerar como utilizador de internet. Esse é um utilizador ocasional. Um utilizador de internet é aquele que faz da internet praticamente o seu... o seu habitat. O seu habitat. E não é um utilizador ocasional. A sede de hoje vem a... volta a ceder dentro de uma semana ou dentro de um mês, não posso considerar como utilizador de internet. Esse é um utilizador ocasional. Um utilizador de internet é aquele que faz da internet praticamente o seu... o seu habitat. O seu habitat. E não é um utilizador ocasional. É... Eu vou dizer... Vou trazer aqui dois conceitos importantes. Dois conceitos importantes. talvez pouco conhecidos em Angola. Um é o conceito de Black Swan. Ok? Outro conceito de antifragilidade. Black Swan é... Cisne Negro. Portanto, Black Swan é um livro de um autor de origem lebanês-americano que é Nicolas Nissa Taleb. Ele escreveu o livro Black Swan para dizer o quê? O que é um Black Swan? Um Black Swan é um evento, é um fenômeno raro, imprevisível, de grande impacto. Ok? Certo. O que acontece com a COVID-19? A COVID-19 é um Black Swan. Nós estamos há cinco meses, cinco, seis meses, quase meio ano, com este vírus e praticamente ninguém percebe nada dele, ninguém entende nada. Ao lado do conceito de Black Swan, Nissa Nicola Taleb coloca o conceito de antifragilidade. Antifragilidade é saber prosperar no caos. Saber prosperar no caos. O que é que nós, como angolanos, devemos pensar? Este seria o momento ideal de começar a projetar a era pós-COVID-19. Porque, neste momento, como é estado de emergência e que existem decretos, praticamente todos os recursos são canalizados para controlar a epidemia. Você não pode investir em telecomunicações quando tem gente a morrer, por exemplo. Isso significa o quê? Como sociedade, como governo, deveria começar a desenvolver esse conceito de antifragilidade. Isso é, sair deste impacto negativo que o vírus teve e o vírus mostrou que nós estamos negativos em muitos setores e, depois disso, projetar-se com novas perspectivas. Se é possível, neste momento, instalar uma plataforma de internet robusta, que se faça, porque se vê que é necessário, mas não creio que seja possível fazê-lo neste momento, porque é preciso de um estudo. Para este momento, é preciso não ter ilusões. Para este momento, o ideal é anular o ano letivo. Para este momento, não há soluções alternativas. O ITEL, escola técnica de telecomunicações em Angola, começou a dar aulas à distância com recurso às redes sociais. Apesar de não ser esta última uma ferramenta completa em termos de e-learning, não deixa de ter mérito. O ITEL, vamos dizer, o ITEL tem um histórico muito positivo em Angola em termos de implementação e também em termos de pesquisa. Entretanto, eu vi o canal do YouTube do ITEL. Uma coisa é produzir vídeos e postá-los. Outra coisa é fazer aulas em tempo real. São duas coisas diferentes. Entretanto, digamos, existem hoje plataformas de e-learning como o Moodle, que é uma plataforma free, open source, onde se podem meter materiais, mas isso não é um elemento concorrente com as aulas em streaming. Porque você vai ter um canal onde os alunos vão ter que ter acesso. Não tem explicação direita do professor. E isto, digamos, não é que seja uma coisa inovadora. Não é uma coisa inovadora. Não é... Se dizermos inovadora, até seria vergonhoso. é um atraso, porque isso já devia existir antes. Já devia existir antes. Portanto, disponibilizar aulas online, aulas feitas, isso é coisa velha, coisa antiga. A novidade hoje seria termos aulas por streaming em direito, o professor na sala, o aluno na sua casa, ter explicações e ter a possibilidade de dialogar com o professor, como estamos a fazer agora. para suportar isso, você precisa ter uma plataforma nacional, uma plataforma de internet nacional robusta, não é essa fraquinha. O que é que acha que é preciso fazer? Simples. Simples. Vamos, isso passa a nível do governo, a nível de políticas. Tem que ter uma melhor qualidade da internet. Isso passa por várias políticas, passa por várias políticas, da qualidade da internet em Angola é péssima, é péssima. E o que quer dizer é que se, por exemplo, você tiver 10 turmas ou 100 turmas na internet, ninguém pode mais navegar, porque você vê em Angola em determinadas horas, ninguém pode navegar. E depois, tens a nível de famílias, a nível de famílias, que família que tem quatro, três computadores em casa? Que há famílias que têm seis filhos? Ok? Por exemplo, ou com tablets, por exemplo, você tem uma família com quatro filhos, não é isso? Significa dizer que ter disponíveis ao menos quatro dispositivos para acesso. E também espaço dentro de casa, porque, por exemplo, os filhos podem ter aulas contemporaneamente. Um é da sétima classe, um da oitava, um da quinta classe, não podem estar dentro da mesma sala, porque cada um tem que ouvir o seu professor e dialogar com o seu professor. o espaço físico nas casas da família é insuficiente. Moçambique, um país irmão de Angola, em África, já começou a dar os primeiros passos do ensino à distância e com resultados, segundo notícias, de alguns canais de Moçambique. E a experiência de Moçambique é que eles estão a adaptar plataformas internacionais como Moodle, Google, Classroom, Zoom. Bom, eu nunca estive em Moçambique, mas conheço de sei, tenho informações de Moçambique bem precisas. Se eu tiver uma escola, duas escolas a fazer uma coisa, não é notícia nacional. Moçambique tem guerra, o norte de Moçambique tem guerra. então, essa notícia, não sei quem a fez e o que quer dizer até que ponto é que isso cobre toda a realidade de Moçambique. Eu vou pegar um exemplo simples, Peru. Peru, tecnicamente, é muito mais desenvolvido do Angola que Angola. Ok? Se você olhar para a realidade do Peru, tem lugares onde nem a internet só chega a sinal de rádio. Os pais saem da montanha, vão até um lugar com o rádio, ligam o rádio e o professor da cidade dá as aulas. Por exemplo, em Angola se começou a fazer com a televisão. Ok, a minha questão é, até que ponto aquelas aulas na televisão atingiram quantos alunos? É simples. A televisão deveria ser o objeto mais divulgado em Angola, pelo menos. Cobriu até quantos alunos? Estamos a começar a ter problemas do sinal da internet. ainda agora que estamos a falar da qualidade do sinal. Não, eu digo, houve uma pesquisa do Ministério da Educação, chegou-me a essa pesquisa que a qual eu respondi, que estão a ver qual é a que plataforma, qual era a melhor plataforma adotada em Angola para as aulas via streaming. Eu simplesmente mostrei quais são as plataformas que são adotadas a nível do mundo, mostrei que não era possível fazer isso em Angola, não era possível. em Angola, talvez o caminho mais curto seria multiplicar os canais da televisão e oferecer televisão nas comunidades. Por exemplo, meter um televisor grande numa comunidade e naquela hora as crianças da primeira classe vão para lá, talvez seria a solução, mas ter uma televisão significava sempre o aglomerado de pessoas. Não funciona nas epidemias, porque as epidemias a melhor cura para uma epidemia é o distanciamento social e não há condições para isso. E outro detalhe, outro detalhe importante para o reinício das aulas. Quando se marcou o reinício das aulas em Luanda com aqueles horários, com aqueles pequenos horários que uma turma entrava às 7h30, saia às 10h, outra entrava às 10h15, saia às 12h30, havia essa proposta e a questão era simples. Como é que os alunos se deslocam em Angola de casa para a escola? O que acontece? Para conter a epidemia é preciso distanciamento social. Os táxis, dentro do táxi, quantos metros as pessoas ficam uma da outra? Os aglomerados que os alunos criariam na hora de sair e de entrar? A própria escola corria o risco de ser o veio de maior transmissão do vírus. A própria escola corre o risco de ser o maior veio de transmissão do vírus. Como em muitos países aconteceu isso, reabriram as escolas e depois tiveram que fechar todo o país, porque o vírus começou a circular nas escolas. Quando o vírus circula em uma escola, quando o vírus circula em uma escola, significa dizer que você tem várias famílias em risco. Por quê? O vírus, em princípio, não faz mal a determinadas pessoas, mas as pessoas adultas ou com alguma outra patologia é terrível. Se você tiver 100 alunos infetados, você pode tentar multiplicar 100 por 3, pensando que cada aluno teve contato com 3 pessoas e já imagina o resultado. Eu deveria ter feito esta questão no princípio. como é que está a ser passar o confinamento aí na Itália, um dos países que, por sinal, na Europa, com o maior número de casos de contaminação do Covid-19? Ok. Sim, sim. Aqui na Itália ficamos quatro meses em lockdown, bloqueados. Depois começaram a surgir as questões sociais, a questão de pobreza também. neste momento, e é preciso também, é preciso realçar isso, nem toda a Itália, nem toda a Itália, digamos, estava coberta com vírus. Portanto, tem a região do norte da Lombardia que teve algumas questões de gestão no início que deram problema. Nem todo o país está assim, digamos, há lugares que nunca tiveram, nunca foram infetados. em todo o caso é isso. No início não se percebeu, depois que se fez o bloqueio, o lockdown em todo o país, a sociedade italiana colaborou porque havia uma comunicação independente, o governo, digamos, o governo fazia as questões administrativas, e aqui tem uma coisa que se chama proteção civil, é que fazia as comunicações, não era uma questão política, e as pessoas entenderam ficaram em casa. Mas o que é que acontece? Depois de dois meses, começaram a surgir os problemas sociais, famílias que não conseguiam, não tinham nada para comer em casa, e ainda dificuldades. Neste momento, neste preciso momento que estamos a falar, praticamente abriu tudo no país. O ano letivo terminou e está a se perspectivar o ano letivo, o novo ano letivo que começa em setembro. A constatação é que a vida vai se tornando, vai regressar à normalidade. Cada país é uma realidade diferente. O que é que acontece? Angola tomou medidas da China, com a realidade da China, quando a realidade não é diferente. Por quê? O nosso país é um país jovem, é um país com um sistema sanitário que não existe, quer dizer que as pessoas com fragilidade sanitária já morreram, é preciso dizer isso, porque você, em Angola, se está doente, com uma pequena complicação, morre porque não tem hospital que te suporte. aquelas que estão vivas, são pessoas robustas, são poucas fracas que vão morrer com o vírus. Muita gente está a prever, está a dizer que em Angola poderá haver um grande, uma catástrofe. Não haverá catástrofe, porque a catástrofe acontece sempre em Angola. Só isto. Já mesmo na ponta final desta interessante entrevista, não poderíamos terminar sem fazer aqui alusão ao trabalho que o Frei tem estado a fazer à distância com a publicação, ou seja, com livros, vários livros sobre conteúdos ligados à área de formação do Frei, de engenharia informática. Tem estado a fazer livros com uma espécie de ensino à distância. Qual é o balanço que faz deste contributo que tem dado aos estudantes, principalmente em Angola? Nós estamos a fazer exercício, a aprender hoje a utilização da cláusula da cláusula UER. Tem o Afonso Garcia. Afonso Garcia, se desligar o seu microfone, agradecer. A fazer exercício, aprender hoje a utilizar o Idalésio. Então, bem-vindos, estamos todos. Olha, infelizmente, não consegui aquilo que eu queria. Eu, logo no início da epidemia, disponibilizei-me a dar aulas à distância. A constatação foi que os alunos tinham dificuldade de acesso à internet. Então, tentei outras, várias plataformas, nenhuma funcionou. Ultimamente, decidi fazer os vídeos no Facebook. Fazer o vídeo no Facebook. E está aí, continuo com a minha disponibilidade. Se, por exemplo, aparecem alunos que querem ter aulas comigo, eu continuo disponível. Mas o problema é sempre o acesso à internet. O acesso à internet. Estou a fazer um curso de base de dados que, vamos, esses dias, tivemos uma pequena interrupção. retomo na segunda-feira próxima. Na segunda-feira próxima, mas faço os vídeos no Facebook, deixo no Facebook, mais nada. Porque as pessoas não têm condições de estarem direta. também sentem-se como um influenciador nas redes sociais do trabalho que tens estado a fazer. Na realidade, o que eu pretendo fazer é exatamente ajudar a refletir. Ajudar a refletir, a repensar o país. Eu acredito que a Angola tem muitas e grandes possibilidades de ser um país de sonho, um país grande. mas, para isso, precisamos de mudanças de mentalidade. E, então, por vezes, sou extremamente crítico, reconheço isso, mas o objetivo fundamental meu é mudar paradigmas. Mudar paradigmas. Nós temos que ter coragem de mudança. Como é que avalia a qualidade de ensino em Angola de uma maneira geral e, em particular, do ensino ligado à engenharia, concretamente, à informática e telecomunicações? Olha, pela minha perceção, a qualidade de ensino foi baixada nos últimos cinco anos. Baixou muito. Temos universidades que, há cinco, seis anos atrás, tendiam a crescer e que decresceram. O exemplo disso é a Universidade Católica de Angola. A Universidade Católica de Angola era uma das universidades de referência e que se esperava que crescesse, mas parece-me que decresceu. Ok? Surgiram novos institutos, como, por exemplo, o ISPTEC. O ISPTEC, por um bom tempo, mostrou-se como campeão. Mas, de uma maneira geral, aquela constatação que o presidente da República fez é real. A qualidade de ensino está mal, está péssima. eu controlo isso através de redes sociais. As pessoas escrevem muito mal, as pessoas falam muito mal. E é o país que temos. O país que temos. A qualidade de ensino está mesmo mal. Agora, em relação aos cursos de engenharia informática, também acredito que houve um decrescimento, ou decresceu-se. há uma geração que continua, eu digo, quando uma geração continua sempre a campinha e não aparece nova geração, já é sinal de que não houve crescimento. O engenheiro pode ver que a sua geração, a minha geração, essa nossa geração, e alguns nossos alunos são os informáticos do país. Isto é grave. Isto é grave. Quer dizer que nos últimos cinco anos não se criaram novos engenheiros de grande calibre. Porque pensando nas circunstâncias que nos formamos e pensando nas circunstâncias do mundo de hoje, eventualmente o engenheiro formado hoje devia ser muito melhor do que nós. Devia ser muito melhor do que nós. Mas não o que parece. Ao menos é isto. Isto é a minha impressão. Na verdade, o problema é simples e igual. Falta investimento na educação. Falta investimento na educação. Quer dizer, os professores, muitos professores não são só professores. Eles têm que ser professores por vocação e trabalhar em outra empresa para manter um salário bom. Não sei se dá para perceber isto. Então, muitos engenheiros, muitos professores de alta qualidade que existem dedicam-se às outras atividades. Por quê? Porque a educação não te garante um salário decente. Então, faltando investimento no setor da educação, aí você tem que se empenhar em outra coisa. Então, quando você está dividido, você não tem um foco, você não tem, não está focalizado, você não consegue dar o melhor de si. então, a solução de hoje, a solução da manhã para Angola é maiores investimentos no setor da educação, maior valorização do profissional docente. Quer dizer, o profissional docente tem que dormir e acordar docente. Não pode dormir técnico da zona angola e acordar professor de uma universidade. Não se dá para saber isto. é verdade que eu posso ter um que colabora, trabalha, colabora na zona angola que é professor, mas um professor, aquele que quer ser só professor, tem que ter a possibilidade de dedicar-se a 100% ao ensino e ter o seu futuro garantido nesta profissão. Isso passa por quê? Por exemplo, dá possibilidades de subsídio de investigação. Por exemplo, um professor, se quiser escrever um livro, onde é que vai tirar dinheiro para publicar o livro? Ok? Frei, uma palavra para este canal e para a produção deste canal. Os conteúdos ligados à STIC, falamos também de educação e empreendedorismo. É o que vamos primeiro agradecer naturalmente o convite e depois encorajar. O que é que acontece? A inovação passa por pensar diferente. Ou seja, esse canal é aquele canal que mostra uma maneira de pensar diferente. como falamos de empreendedorismo? Eu tenho dedicado muito tempo, vou lhe mostrar aqui um novo livro que estou a ler, que estou a trabalhar, também trabalho com startups. Ok? O que é que nós precisamos em Angola? Exatamente, iniciativas desse tipo. Isso são as famosas startups. Portanto, o vosso canal, se continuar focalizado nisto, vai tender a crescer. Nenhuma, vamos dizer, nenhuma grande plataforma não é seu grande. Então, o que eu tenho que dizer a cada membro da vossa equipa é continuarem dedicados e, no contexto de Angola, usar sempre um conceito que se chama bootstrapping. O bootstrapping, o que é que é? Crescer com os recursos próprios. Ou seja, transformar os próprios conhecimentos em produtos e serviços. Ok? E esse vosso conhecimento é que vai ser, que vai criar rendimento. ou seja, vou chamar aqui de outro conceito importante, que é um conceito que eu vos aconselho a estudar, que é o conceito do círculo dourado. O círculo dourado de Simon Snake. Vocês devem partir sempre do vosso porquê. O porquê. Vocês sabem o vosso porquê? Que o vosso porquê, nesse momento, é tentar alavancar o país para a digitalização, para a transformação digital. não é isso? O como virá pelo caminho durante a marcha. A consequência vai ser o vosso crescimento no mercado e o vosso, a vossa rentabilidade. Eu espero que, naturalmente, esse canal se torne rentável para que se autossustente. E estaremos aqui para maior contributo e eu direi, estarei muito satisfeito se um dia desses pudermos falar um pouquinho da Sartapelian, que é a filosofia que eu sigo, da Sartapelian, que é, vamos dizer, que se baseia no livro de Eric Reis e que é, digamos, Sartapelian, que é o pensamento de como empreender no mundo de hoje. O mundo a um palmo, uma alavanca para o futuro de Angola. Ok, saludo a todos e me auguro uma boa jornada. Eu sou em Itália. O mundo é um palmo. Me ringrazio a todos e me volho bem. Me se ama sempre. Grazie. Muito obrigado.